Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o PIB brasileiro cresceu 1,5% no segundo trimestre deste ano. A partir de hoje está suspensa a venda de mais de 200 planos de saúde de 26 operadoras que negaram atendimento e descumpriram prazos. Você vai ouvir também que pela primeira vez a região norte vai ter treinamento para situações de desastres naturais. Estas e outras informações às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!